E nos últimos meses a população da Grande Terezinha e cidades vizinhas do Maranhão estão vivendo uma grave crise que está sendo gerada pela ocorrência de incêndios em áreas de ampla vegetação. O calor e a baixa umidade são os vilões nessa época do ano. Mas uma ação descontrolada, inclusive na zona urbana das cidades, ajuda a ampliar a quantidade de queimadas. É o incêndio provocado de forma proposital. Nós vamos ver agora um exemplo que a comunidade do bairro Planalto Uruguai fez questão de denunciar ao Notícia da Manhã. O local fica na Avenida Prefeito Hugo Bastos, no bairro Planalto Uruguai, zona leste de Terezinha. A calçada, atrás do posto de saúde da comunidade, virou depósito de lixo. Pior é a queima dos resíduos que, segundo o Manuel, ocorre todas as noites. A primeira vez ele já não se lembra. Acumulam papelãs, acumulam restos de poda de árvores e pessoas vão à noite e queimam, podendo até, quem sabe, pegar outros lixos e ter um fogaréu sem fim. Após denúncias, há cerca de três meses, a Prefeitura instalou uma placa proibindo a colocação de lixo no local e informando o ponto de captação mais próximo dali. Aviso ignorado por alguns moradores. Dez horas da noite e uma pequena brasa indica que não faz muito tempo que o lixo foi novamente queimado, debaixo de uma rede de distribuição de energia. Há cerca de um mês, a Eletrobras vem alertando a população para os danos causados pelo fogo. Com o aquecimento, cabos e outras estruturas são danificados, provocando curtos circuitos e, consequentemente, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Para se ter uma ideia, só este ano, no Piauí, mais de 100 mil consumidores já foram atingidos. E o tempo médio para que o fornecimento seja reestabelecido é de 1 hora e 12 minutos. Alguns cuidados são importantes para evitar incêndios. Não jogar pontas de cigarro acesas perto de vegetação. Evitar fogueiras nessa época de estiagem. Apagar com água cinzas de fogueiras. Isso evita que o vento transporte brasas para a mata. E, claro, não atear fogo em terrenos baldios e lixões. Além do transtorno, as queimadas trazem prejuízos e perigo à saúde e até à vida da população. No mês de outubro, lavouras foram devastadas, animais mortos e várias famílias perderam suas casas em Teresina e municípios próximos. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro até essa quarta-feira, foram registrados no Piauí 95.109 focos de incêndio, colocando o Estado na sétima posição entre as unidades da Federação. Uruçuí foi a cidade mais atingida até agora, com 5.229 focos. Teresina ocupa o quinto lugar, com 2.689.